Bem-vindos ao Momento de Informar. Hoje o nosso foco é voltado para a cultura, para a arte, através da música, que é também uma maneira de manifestação. E também temos como exemplo de superação diante de algumas limitações. Temos como convidado especial o músico, professor Alexandre Batista, que é portador de limitação visual. Então, professor Batista, seja bem-vindo à nossa TV Serra Mar. Uma alegria muito grande para mim, doutora Clarice, professora Clarice, que honra, hein? A gente poder falar para a nossa gente de farroupilha, para a nossa gente do litoral, para a nossa gente do mundo inteiro, né? Que, afinal de contas, com essa questão da tecnologia tão avançada, pode nos ver em todo o universo. Que espetáculo, hein? Com certeza. Fico feliz. Isso. E como nós podemos definir Alexandre Batista, professor, músico? Vamos falar aqui para os nossos telescripadores como a gente pode ver o Alexandre Batista de farroupilha. Bom, Clarice, eu sou uma pessoa, um ser humano, um ser com qualidades, com limitações. Eu sou cego de nascença, né? Eu tenho 39 anos de idade. Eu estou indo dos Inta para os Enta, né? Me disseram que a minha certidão está ficando amarela. Eu não posso ver para comprovar se isso é real. Tem um lado positivo, né? Pois é, claro, sempre tem. A gente sempre extrai algo bom de alguma coisa, de alguma limitação, né? Eu sou músico, eu toco acordeon, caita ponto, violão, leciono esses instrumentos. Sou casado com a dona Roberta, sou pai do Arthur e da Ana, tenho uma família linda e estou aqui para responder as suas perguntas. Ótimo. Já conhecemos, então, o Alexandre Batista, o nosso professor, o nosso músico, que tem limitações, mas tem um grande, um bom humor, né? Que dá para ver só no falar. Quanto mais a gente conviver, né, professor? Foi. E como iniciou esse gosto pela música? Como que foi toda essa trajetória, com muitas conquistas e muitas premiações que a gente sabe que tem muita trajetória por ele? Como é que iniciou esse gosto pela música? Clarice, o meu gosto pela música foi muito precoce, tanto que eu não tenho recordação do início. Eu sempre gostei. Eu acho que tudo aquilo que está no sangue, tudo aquilo que a gente verdadeiramente tem prazer de fazer, as dificuldades, elas se tornam menores. Então, eu, desde muito cedo, com o incentivo dos meus pais, com o incentivo de familiares, com o incentivo dos meus tios, numa época em que quem tinha uma deficiência não tinha tanto acesso às informações, não tinha tanto acesso a toda essa questão de estar incluso no mercado de trabalho, na sociedade, né, como é hoje. Então, para mim, a música sempre fez parte da minha vida. E tem algum familiar que é músico, que está... Sim, que toca de brincadeira, músicos de fim de semana, sempre tem. Mas fui eu quem seguiu, né, com mais, digamos, com mais disciplina, né, com mais... Com essa questão mais do dia a dia, da profissão, realmente, né. E as premiações são meras conquistas que não me elevam, eu não tenho grande orgulho disso. Eu sempre digo que o orgulho que eu tenho é dos meus amigos, ou daquelas pessoas que me abordam e dizem, Alexandre, eu te vi em tal lugar há tanto tempo atrás, e que bom te reencontrar. Esse é o meu troféu mais valioso, mais prestimoso, mais bonito. É isso que eu guardo no meu coração com a maior alegria do mundo. Com certeza. E nessa questão da cegueira que tu dissesse que já foi de nascença. Quais as maiores dificuldades que tu já enfrentou no decorrer desses teus 39 anos? Doutor, não sei se eu tive dificuldade, se eu tive eu não me lembro, talvez eu tenha todos os dias, mas como eu não dou muita importância, se alguém diz não, o outro diz sim, e eu vindo para o estúdio contigo, me lembro que eu disse que eu sempre dei muito mais valor para o positivo, sabe? Para o positivo, para aquilo que a gente tem. Então, claro que daqui a pouco a minha mobilidade ficou um pouco prejudicada, em algum momento aqui ou acolá, em função de eu não poder... Quem é cego se locomove bem tranquilo, eu consigo fazer, só que não é com a mesma rapidez, com a mesma instantaneidade de quem enxerga e não é travado, porque às vezes as pessoas enxergam e são travadas e têm dificuldade também. Enxerga menos do que quem tem a limitação visual, né, Alexandre? Pois é. Mas assim, dificuldades todo mundo tem, eu também tenho, mas talvez não sejam por eu ser cego, seja por... Porque nós não temos todas as habilidades do mundo e não seria eu que teria, né? Então, eu nunca tive dificuldades que me impedissem de realizar a maioria das coisas e de ser feliz, acima de tudo. Com certeza. E essa questão da mobilidade que tu comentaste agora, o que tu acha do nosso município, qual é as ideias, as sugestões que poderiam melhorar ou está bom a questão assim, tem a limitação e tem a mobilidade tranquila? Ou tu sente alguma dificuldade nas nossas ruas, na questão das sinalizações, a questão também das pessoas estarem preparadas para auxiliar nas travessias, como é que funciona aqui com a roupilha? Na verdade, é assim, eu não ando muito, então eu não sou a pessoa mais apropriada, mas o que eu diria, assim, o poder público tem que fazer a sua parte, né? Os construtores têm que fazer a sua parte, né? E a sociedade, de um modo geral, como formiguinha, quando vê que alguém está precisando de algum tipo de auxílio, oferecer ajuda, né? Então, eu acho que cada um, cada ente fazendo a sua parte, né? O poder público. Eu estou me referindo ao município de Farroupilha, aos municípios do litoral, né? Aos municípios do mundo inteiro que nos assistem, pelos diversos canais de comunicação, aos estados, ao governo federal, e também, assim, os construtores que às vezes deixam entulhos, as lojas que deixam vitrines expostas onde não deveriam, e as pessoas, os transeúntes, né? Que estão no ir e vir, que daqui a pouco podem prestar algum tipo de auxílio. Então, cada um fazendo a sua parte, fica melhor. Não dá pra gente cobrar especificamente de um ou de outro. Acho que nós, sociedade, temos que, a ferro e fogo, batalhar, fazer a nossa parte e ajudar o nosso vizinho a se conscientizar, a fazer a dele, pra que o mundo fique melhor e fique melhor pra nós, que somos secos também. E de onde vem todo esse humor, Alexandre? Porque a gente veio conversando, a gente ficou um tempo aguardando aí pra iniciar as gravações, e humor é demais, assim. De onde é que vem todo esse humor, essa alegria, essa felicidade, nos dê essa receita? Não, na verdade não tem receita, doutora. Na verdade, o único ponto que eu sempre digo pras pessoas é que eu, com os olhos da alma, com aquilo que eu posso ter de mais internalizado no meu ser, eu procuro ver o bom. Eu choro, eu reclamo, eu tenho problemas, eu fico enfurecido, eu tenho que cuidar do vocabulário aqui, porque daqui a pouco não dá, né? Mas, mas, eu tento ver e tento sentir a parte boa, sabe? Porque, às vezes, as pessoas reclamam por tão pouco, e eu não reclamo por pouco. Buscar o que é teu. Eu vou buscar o que eu acho que eu mereço e, muitas vezes, a gente ajuda, a gente fica melhor dando uma palavra, dando um ombro, dando um momento de silêncio, dando os ouvidos para que alguém compartilhe alguma história, alguma ideia, ajudando cada um ao seu modo, aquilo que pode, naquilo que pode, né? Então, eu sou, assim, sou um cara muito simples. E feliz. Eu acho que nada que não seja simples te dá felicidade. Qualquer questão material pode te dar algum momento, mas ela não te dá felicidade. Então, eu gosto do que eu faço, eu adoro as minhas aulas, as apresentações que eu faço por esse mundão de Deus, a minha família, os meus colegas de trabalho. Somos todos imperfeitos, somos todos aprendizes nesse mundo, mas eu procuro fazer a minha parte para que as coisas andem bem. E, talvez, isso me ajude a estar bem-humorado. Com certeza. A receita já está aí, né? Seja feliz, seja bom-humorado, mas faça a sua parte. Isso mesmo. Bom, nós vamos chamar nossos comerciais e no próximo bloco nos aguarde que nós continuaremos com Alexandre Batiste aqui dando exemplo de superação, falando da sua vida, das suas limitações, mas também de como é fácil ser feliz. Nos aguarde. TV Serra Mar Unindo cada vez mais a Serra e o Litoral Voltamos, então, para o nosso momento de informar. Hoje nós temos um convidado especial, professor, músico, Alexandre, que está aqui nos falando da questão de superação, mas também de como é fácil ser feliz e ter um bom humor. É fazer a sua parte. Alexandre, uma frase, superar ato que depende unicamente de você. O que você acha dessa frase? Frase boa. Eu não concordo integralmente com ela, porque tem fatores extras, né? Graças a Deus, eu nasci numa boa família, na qual eu me orgulho muito. Eu tive boas influências. Então, assim, a gente tem que se superar, certamente, mas talvez não seja exatamente igual para todos. Então, eu não posso te, não posso assinar embaixo de tudo isso, porque, às vezes, a gente não conhece N realidades que nos rodeiam por aí. Mas eu tento me superar, tento fazer com que a minha limitação de visão não me obstaculize, né? seja simplesmente mais um obstáculo a ser transposto. Mas, acima de tudo, viver com intensidade, fazendo as coisas que estão no alcance. Eu sempre digo, às vezes, a gente não precisa fazer mais do que o possível, mas para que fazer menos? Se o Papai do Céu, aquele que cada um acredita, aquele que é grandioso e que é maior do que todas as religiões, aquele que realmente nos guia, que está lá em cima cuidando da gente e sendo o nosso norte, o nosso nosso porto seguro, nos dá capacidade, nos dá condições, por que fazer menos do que a nossa possibilidade? Então, quando a gente faz a nossa parte, automaticamente a gente está se superando e ajudando a fazer o mundo melhor. E a questão da leitura, o método Braille, como é que foi a sua caminhada? Sim, eu fui alfabetizado em Braille, eu leio fluentemente o Braille, bem tranquilo, lógico que não, como eu digo, a gente não tem a leitura dinâmica, a gente não tem como saber o que está escrito duas, três linhas abaixo, é palavra por palavra, carácter por carácter, mas eu consigo ler, leio, tenho as minhas agendas de compromissos, tenho as minhas contabilidades, tenho as minhas anotações, as músicas que eu escrevo para decorar com maior facilidade, e funciona, eu concluí o ensino médio, sempre integrado em sala de aula regular, e para mim sempre o Braille foi algo muito tranquilo, nunca foi nenhum tipo de problema. E a questão da informática agora, nós estamos na era da informática, como é que você sai nessa questão da informática? Bah, porque não dá para pular essa parte. Vamos revelar tudo sobre o Alexandre, não vamos deixar nada escondidinho, a realidade é assim, existem muitos programas que facilitam a vida do cego por existirem programas de vozes sintetizadas, enfim, mas eu sou do tempo da pedra lascada e tudo que eu faço é uma boa, como diz o gaúcho, uma boa charla, como diz o italiano, uma boa charla e gosto de resolver as minhas coisas do modo mais primitivo, mas porém mais caloroso. Numa reportagem que você desce para o jornal, você disse assim, não sou nada especial, apenas um músico que ganha a vida através dos acordes. Como é essa questão de ganhar a vida através dos acordes? Como é que funciona isso tudo? Esse é o meu trabalho, o trabalho dignifica, o trabalho proporciona honradez. o trabalho, ele é fundamental para que dele nós possamos tirar o nosso sustento. E além disso, eu tenho o privilégio de fazer algo que eu gosto, né, através do meu acordeon, da minha gaita piano, da minha gaita ponto, tocar em bares, em festas, em eventos dos mais variados e saber que as minhas melodias, as minhas brincadeiras, o repertório que eu ou que nós, grupo, escolhemos para aquele ambiente, vai mexer no humor das pessoas. E eu levo isso muito a sério porque eu sei que as pessoas passam semanas atribuladas, cheias de compromisso, cheias de dificuldade, de cobrança, né, nesse mundo globalizado, tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, as pessoas, às vezes, precisam ter um momento mais sereno, mais tranquilo, de jogar uma conversa fora, de ouvir uma música, de ouvir uma piada, de ouvir uma brincadeira. E eu me preparo muito para que, nesses momentos, eu possa verdadeiramente mexer no humor das pessoas. Se eu conseguir arrancar um sorriso de quem está triste, eu ganhei meu dia. Outra frase, não tenho problema em falar sobre a cegueira, apenas não concordo quando as pessoas tratam da minha cegueira como algo principal. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós não somos só algo que externamente todo mundo vê e chama atenção. Se não, ou porque ele é gordo, ou porque ele é magro, porque ele é alto, porque ele é baixo, porque o nariz é assim, o assado, a orelha, o cara é surdo, o cara é cego, o cara usa uma cadeira de rodas. Tudo isso faz parte, mas nós somos mais que isso. Eu sou chefe de família, eu sou dono de ideias, de pensamentos, eu sou um ser humano que pensa. Diz o grande Lauro Quadros, o grande Lauro Quadros, um dos meus ídolos, eu não sou alface, eu penso. Então, quando as pessoas me resumem a alguém que é cego, eu acho que elas estão me diminuindo e eu acho que eu não sou merecedor disso. Como ninguém é, eu não estou me vangloriando disso. Eu acho só que eu tenho um trabalho que deve ser pautado e analisado, eu tenho a minha condição familiar, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou marido, eu sou músico, eu sou cego e mais um monte de coisa. E essa questão da da cultura, aqui no nosso município, o que você acha que nós podemos dar um recado aqui para o prefeito, para essa questão dessa gestão, o que você faz em relação da outra gestão, ou dessa, não fazendo comparações, mas o que melhorou no nosso município na questão da cultura por aqui? Eu acredito assim, voltando à mesma questão, doutora, da questão da acessibilidade, que a gente estava falando da rua antes. Eu acho que a administração passada aqui de Farroupilha fez o que pôde, a administração que está obviamente está melhorando e que a próxima melhore, que a próxima melhore, e todo mundo que quer o bem da cidade, que quer o bem do mundo, deve pensar assim. Sabe? Eu nunca vi pedra só quebra vidro ou serve para fazer pó de brita, sei lá para que mais que serve. Sabe? Então, assim, eu acho que eu tenho muitos amigos em tudo que é questão de administração daqui, de fora daqui, cada um faz aquilo que está no seu alcance e nós temos que andar para frente a passos largos. E eu acho que tudo aquilo que estiver ao meu alcance de compartilhar com alguma ideia, eu estou sempre apto a dar as minhas ideias. Mas a questão financeira, a questão de viver da música, isso é fácil, isso tem os entraves, como é que é viver da música? A gente sabe que tu ama essa questão, mas financeiramente ela te dá o retorno necessário? olha, feliz do pobre que aceita o que tem e do rico que divide o que tem, fazendo os outros felizes. Então, assim, eu ganho um pouquinho a mais do que eu ganharia trabalhando numa empresa, mas me faz feliz, não consigo mensurar se dá se dá para viver ou não, porque tem N fatores extras, mas eu consigo através das minhas aulas, através dos meus shows, dos meus espetáculos, através de um trabalho com uma empresa da cidade que eu tenho também, onde eu faço parte de um coral e de todas as demais situações que eventualmente aparecem em palestras e tudo mais, no montante dá para pagar as contas, né? O SPC não conhece o meu endereço, né? E quando quiserem ir lá em casa tomar um mate, as portas estão abertas, né? Mas só para tomar um mate, não fazer cobrança, né? Não, mas para tomar um mate. Então, está tudo certo, eu acho que essa é a grande questão, está tudo certo e é bola para frente e tentar através do trabalho, através, né? Das habilidades que cada um sabe fazer, conquistar um quinhão melhor, um mundo melhor para si, né? Nós encerramos a semana Farroupilha, sei que tu teve muita participação nas iniciativas novas deste ano, uma avaliação, assim, ó, da nossa semana Farroupilha, aqui em Farroupilha, como que tu dá uma avaliação para nós, assim, foi legal, teve aspectos positivos, como também deve ter tido os negativos, mas eu sei que só olha e enxerga os positivos, já aprendi isso contigo hoje, uma boa lição. Pois é. Então, o que tu achou da nossa semana Farroupilha? Não, entre aspas, tá? Eu falo enxergar com o que eu tenho, não é com os olhos, para mim o enxergar é com o meu ser, tá? Então, eu enxergo essa questão assim, ó, não é que eu não veja o negativo, eu vejo o negativo, mas eu valorizo mais o positivo. Né? Para mim, um pouquinho mais de meio copo d'água transborda. Né? Então, eu acho que foi um evento bacana que integrou boa parte da sociedade, né? E que sempre algumas situações de reparo, de melhorias, têm que ser feitas para sempre, até o ano 3.500, né? E não vai ser esse, nem aquele, nem outro que vai fazer com perfeição, mas está melhorando desde que, desde as primeiras edições, sei lá, 15, 18, 20 anos atrás, sempre vem melhorando. Eu quero que, eu quero que a minha cidade continue melhorando, quero que o meu estado continue melhorando, que o meu país continue melhorando, porque isso vai ser bom para mim, para a minha família e para as pessoas que eu gosto. A Semana Varropilha foi voltada para um trabalho muito bom e pedagógico e a questão das escolas participarem, né? E tu foi um personagem muito forte nessa questão das escolas, né? Inúmeras escolas me procuraram para que eu acompanhasse as crianças, o que me deixou lisonjeado, né? E a sociedade sabe que o que tiver no meu alcance, o que eu puder fazer, eu estou sempre à disposição para que, né, a minha parte seja feita na construção de um mundo mais fraterno e melhor. Bom, chamamos nossos comerciais, mas não saiam daí, porque no próximo bloco nós vamos ver o que realmente o Alexandre Batista faz de melhor, que é tocar e cantar. Então, nos aguarde. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54-3401-2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Voltamos então para nosso momento de informar. Hoje nós temos como convidado Alexandre Batiste, que está aqui nos dando exemplo de vida, exemplo de humor, exemplo de felicidade, e também é professor de música, é músico. Ele vai nos deixar agora para o nosso último bloco uma mensagem de como realmente ser feliz, aproveitar o que temos, e também como ter esse excelente humor que Alexandre Batiste tem, e depois ele vai nos mostrar o que ele sabe fazer de muito, muito melhor, que é tocar e cantar. eu quero mandar um abraço a gente da serra, a gente do mar, a gente do mundo inteiro, dizer muito obrigado, que esse veículo tenha muito sucesso, que venha para ficar, que possa abrir portas para muitos artistas, para muitos profissionais de todas as áreas, que a gente seja feliz, que o Papai do Céu nos ilumine, que a gente construa um mundo melhor, que cada um de nós seja um grãozinho de areia, um tijolinho de felicidade em prol do bem comum. Acho que isso vai fazer do nosso mundo mais justo, mais perfeito, mais fraterno, e é tudo isso que a gente almeja para os nossos filhos, para os nossos netos, é isso que a gente quer. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Para ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa O que é que o ser humano O que é que o ser humano O que é que o ser humano A resposta, onde é que tá escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa, pra um verdadeiro sorriso Brotar do coração Que bom poder cantar pra vocês, que bom estar aqui E então, deixar mais uma canção, dizer muito obrigado mais uma vez Por aqui poder estar Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Só temos que agradecer então hoje a presença A presença do Alexandre Batiste Que aqui nos mostrou que não precisa ver para enxergar Não precisa muito para nós sermos felizes É só realmente enxergar o que é bom para nós E absorver isso E não só ficar reclamando E ver as coisas positivas Isso já vou levar de lição hoje, Alexandre Queremos agradecer então a tua presença E deixar esse recado Que para ser feliz não precisa muito E hoje foi esse o nosso foco O foco cultura Através da música de Alexandre Batiste Então no próximo Próxima semana No próximos blocos Teremos novos temas Nos aguardem